O que eu ia perguntar, a gente vai entrar aqui no assunto. Eu vou falar de uma pessoa que eu quero saber polêmica aqui também. Aliás, você que tá aí, criatura, a gente vai pedir o seu like, né, André? Claro, é muito importante. Porque ajuda muito o nosso canal. A gente tá aqui nessa entrevista muito completa, de muito conhecimento. E se você puder, se faz sentido o nosso canal, a gente vai pedir o seu like. Fortalece muito aqui no YouTube pra passar pra outras pessoas. Agora, uma pergunta que eu fiquei pensando bastante, é sobre, ele já veio aqui, sobre o 3 oitão. Porque o 3 oitão, ele se baseia bastante na Bíblia, né, os pensamentos dele e tudo mais. Mas o que me deu curiosidade é como você conheceu o 3 oitão. E se você acredita nessa parte de tudo, porque ele tem bastante pensamento, assim, bíblico, né? Ele envolve bastante coisa ali, até com o Antigo Testamento. Qual a sua opinião sobre, onde você conheceu a sua opinião sobre o 3 oitão? Ele próprio, eu vejo que quando a gente conversou, a gente almoçou faz uns dois meses, ele tem argumentos muito bons pra sustentar as interpretações que ele faz da Bíblia. Então, ele faz interpretações próprias dele, algumas ele se baseia nas interpretações tradicionais, e outras ele tem interpretações que ele mesmo faz. Algumas eu concordo, outras não, mas mesmo aquelas que eu não concordo, eu acho que ele tem uma abordagem muito interessante, muito inteligente, que ele procura conciliar o que está nas Escrituras, ou metaforicamente, ou literalmente, em qualquer dos casos, mas ele procura conciliar com a realidade. Porque tem muitos fanáticos religiosos que têm um posicionamento muito irracional. Eles pegam lá uma coisa que está na Bíblia, eles não analisam aquilo de forma racional, eles acham que aquilo tem que ser daquele jeito. E pronto, né? É, e muitas vezes, quando você vai analisar com os fatos sencientes, você verifica que não dá, que não faz sentido, que vai entrar em conflito, então você tem que reinterpretar aquilo. O Renato, ele tem uma visão que eu acho... Eu acho que ele tem duas coisas que eu acho muito importantes, ele tem um posicionamento, ele é muito empenhado em fazer o que ele acredita, ele é uma pessoa muito idealista, eu acho que é uma credência muito positiva dele esse idealismo, e é também uma pessoa muito inteligente e muito culta, ele tem uma cultura vastíssima, uma inteligência muito desenvolvida. Ele deve ter um QI altíssimo também, né? Sim, ele inclusive foi convidado, convidou ele para a Immortal Society, ele é um dos membros da Immortal Society, e ele tem uma visão muito peculiar de muitas coisas. Às vezes ele fala alguma coisa, você tem uma impressão inicial de que é... de que cria um impacto, né? Porque assim, ninguém fala aquilo, eles falam... Ou eles não falam sobre aquele assunto, é meio que um tabu, ou eles falam, mas com uma abordagem diferente. E aí ele apresenta a opinião, a pessoa... De onde ele tirou isso? Só que quando você começa a questionar, ele começa a apresentar mais justificativas, você vai percebendo que tem uma fundamentação muito interessante, do ponto de vista dele, né? É que ele tem aquele jeitão, né? Que é de falar, é bem direto, né? É. De uma maneira, né? Quando ele expõe a ideia, ele joga assim, seco. Ah, isso aqui é assim, né? Tipo, mas quando ele começa a justificar, você começa a ver que tem muito mais subsídios para defender aquela tese, que parecia aberrante, mas na verdade tem outras que são mais complicadas. Temos que eu não concordo com ele, mesmo depois dele justificar, eu continuo concordando. Mas respeito às opiniões dele. Por exemplo, qual que você não concorda com o 3-8-1? Ele tem uma posição em relação ao feminismo, que eu sou um pouco... Tem um vídeo que eu falo sobre o Titanic. Quando o Titanic começou a fundar, o protocolo era que mulheres e crianças saíssem primeiro. E vários homens não respeitaram isso, né? Começaram a arrancar quem estava na frente, pegaram o bote e tal. E eu coloquei que foi um desrespeito. Assim, naquela época, principalmente, as mulheres eram muito mais oprimidas do que hoje. Havia muito mais dificuldades do que elas têm hoje. Uma das poucas vantagens que elas tinham, justamente num caso de um acidente como esse, que elas tinham prioridade para escapar. E nem isso foi respeitado, então, quer dizer, um absurdo. Sim. E o Renato comentou lá, fez alguns comentários que eu não concordo. A visão que eu tenho, eu não sou a favor... Aí tem vários pontos, né? Por exemplo, o Sérgio Cortella, ele tem uma opinião errada em relação a isso. Ele fala que o feminismo não é o oposto de machismo. Na verdade, o feminismo é o oposto de machismo. Mas só que tem um erro semântico, etimológico, quando foi cunhado o termo feminismo. Porque, na verdade, os primeiros movimentos feministas que surgiram, eles não eram verdadeiramente feministas. Eles eram anti-machismo. O anti-machismo, o que é o machismo? O machismo é um posicionamento de abuso, opressão, que o homem quer se colocar numa posição vantajosa em relação à mulher. O que é o feminismo? É um movimento que a mulher quer se colocar numa posição vantajosa, de opressão, de abuso, de levar vantagem em cima do homem. Então, quer dizer, o feminismo é o oposto, de fato, é o equivalente, né? Agora, o movimento original que surgiu das mulheres no século XIX, no século XX, não era o feminismo, era o anti-machismo. Eles chamaram de feminismo, mas é um termo mal escolhido. Porque, na verdade, eles eram anti-machismo. Eles não estavam lutando para privilégio das mulheres, e sim contra os abusos e opressão dos homens. Então, quando o Sérgio Cortella fala que o feminismo não é o oposto do machismo, na verdade, é o oposto. Só que o nome que eles deram era errado. E o machismo tem alguns pontos que são fundamentados na religião, e aí começam a entrar nas complicações. Porque, quando as primeiras religiões surgiram, as mulheres eram objetos, eram comercializadas. Então, um escravo na Antiga Grécia, na Antiga Roma, o escravo homem tinha mais vantagem que uma mulher. Ele era mais respeitado, mais valorizado que uma mulher. E, ao longo da história, isso permaneceu por muito tempo. Tem várias cientistas, né? A Cecília Payne, a Henrietta Levitt, tem várias cientistas que fizeram descobertas científicas que foram acreditadas a homens, mas elas que fizeram as descobertas. Quer dizer, é um absurdo. Sim, com certeza. E, atualmente, já está numa situação melhor em alguns aspectos, mas pior em outra porque acabou em surgir um movimento das feministas, de fato. Porque elas não estão lutando por uma igualdade, e sim por privilégio. E muitas delas, às vezes, são rebeldes sem causa. Ela sai com o busto de fora. O que ela está reivindicando de fato? Sem uma causa definida, né? Mas você considera o 3-8 é um machista, no caso, pelas declarações dele? Eu não tenho uma opinião formada. Eu acho que ele não é um rótulo que vai definir o caráter. Ele é uma pessoa extremamente complexa e muito multifacetada. Ele tem muitas características, né? Não daria para classificar como... Eu acho que ele tem... Eu tenho algumas opiniões machistas, várias opiniões machistas. Eu fui criado em um ambiente machista. Meu pai era machista. Minha própria mãe era machista. Meus avós eram machistas. Eu próprio, eu sou um pouco machista. Mas eu acho que eu procuro analisar de forma justa, independente... Porque o machismo em si, ele não é inteiramente ruim. Ele é... Alguns elementos do machismo são ruins, alguns elementos do feminismo, e alguns do antimachismo são bons e alguns são ruins. Não dá para generalizar uma doutrina ampla e... Não tem uma doutrina, mas um padrão de conduta, se é um pensamento, um padrão de pensamento. Eu acho que ele tem alguns pensamentos machistas que são semelhantes aos meus, alguns que são diferentes dos meus, né? Eu acho que... Eu acho que eu estou mais inclinado, eu sou mais, talvez, tolerante, talvez eu sou mais... Eu acho que ele é mais ligado a uma interpretação literal da Bíblia, ou interpretações, mesmo que não sejam literais, que são metafóricas, mas que consideram muitos pontos que eu acho que não deveriam, que a Bíblia... Mesmo que você faça uma interpretação metafórica de alguns pontos, eu acho que não são representativos do que deveria ser feito. Eu acho que algumas visões... A Bíblia tem muitas contradições, inclusive, né? Você tem trechos da Bíblia que falam que você não deve matar e outros que falam que você tem que lapidar, né? Tem que matar a pessoa apedrejada porque ela cometeu um certo delito e às vezes tem um delito relativamente leve. Então, a própria Bíblia tem muitos trechos da Bíblia que são contraditórios. Não dá para você tomar a Bíblia como uma referência unívoca, mesmo porque ela não é unívoca. Ela tem várias, né? E você consegue, a partir desses elementos, você deriva quase qualquer coisa que você queira a partir da Bíblia. Então, é um pouco perigoso, inclusive. E é interessante, os escolásticos, né? Os apologéticos que defendem a Bíblia, muitos deles, eles se preocupavam justamente com essa questão de não deixar qualquer um interpretar a Bíblia. E aí tem muitas complicações também porque os albigenses, os cátaros, quando surgiram os albigenses, os cátaros, eles surgiram justamente porque eles interpretaram, eles começaram a ler a Bíblia e eles próprios fazendo interpretações deles em vez de seguir a interpretação que o próprio clero recomendava que eles proibiam, né? Que outras pessoas interpretassem. E não é porque eles proibiram porque eles eram maus e alguns pontos talvez sim, mas não dá para a gente saber todos os pontos. Mas, em alguns casos, porque havia uma razão para isso. Porque se você deixa que as pessoas interpretem do jeito que elas querem a Bíblia, podem surgir grupos como aqueles, os albigenses e os cátaros, que eles achavam que a humanidade tinha que ser extinta. que eles próprios tinham que parar de comer, tinham que parar de ter filhos, tinham que matar as próprias crianças para a humanidade ser extinta, porque a humanidade era ruim e a humanidade tinha que morrer. Quer dizer, de onde eles tiraram isso? Da Bíblia. Eles interpretaram que havia passagens bíblicas que recomendavam isso. E, de fato, dependendo de como você interpreta, você tem margem muito ampla para interpretar muitas coisas. E, da mesma forma, com o 3-8, então a gente também tem que saber interpretar alguns pontos que ele fala, porque, às vezes, as pessoas pegam um corte dele para criar uma polêmica. E, às vezes, ele não teve a oportunidade de expor ou deixar clara a interpretação dele. Agora, em Deimburgo, nós temos um quadro aqui no nosso podcast que chama Ping Pong, onde a Carol te faz algumas perguntas e você vai definir numa palavra só o nome. Por exemplo, Gustavo Lima ou Anitta? Ah, prefiro Gustavo Lima. Aí, Mercedes ou BMW? Prefiro a Mercedes. Eu não sei quem é Gustavo Lima. Ah, sim. Eu nem sei quem é, mas eu não sei. Foi só um exemplo, mas ela vai te fazer algumas perguntas aqui. E aproveitar para pedir o like. Viu, criatura? Você que está aí já dá também o seu like. Bom, vamos lá, André? Quadro Ping Pong. Opa, desculpa que saiu aqui sem querer. Elon Musk ou Zuckerberg? Eu acho que eu não posso, só tem que dar uma palavra. Tem que sacar um. Tem que ser uma palavra só? Só um ou outro? Pode ser ambos? A palavra pode ser ambos? Não, daí tem que escolher um só. Eu escolhi ou Elon Musk. Não pode justificar, só... Um dos dois. É o Ping Pong. A gente põe na parede mesmo. Posso escolher tipo Einstein ou outro que não seja nenhum dos dois? O Einstein vai chegar, também tem aqui. Ah, tem mais para frente. Tem Einstein aqui também. Então vamos... Porque é difícil falar assim... Tá, vamos entrar no jogo, mas siga as regras do jogo. Musk. Musk. Bill Gates ou Jeff Bezos? São difíceis, né? A mais difícil até agora porque eu não posso justificar, eu não posso... Bezos ou Gates? Para essas duas primeiras, se eu pudesse responder ambos, as duas vai Bezos. Einstein ou Galileu Galilei? Einstein. Biden ou Trump? Trump. Pelé ou Ayrton Senna? Essa também é difícil, André. Você tá pro choque também. Eu falaria Ayrton Senna porque eu sou mais fã do Ayrton Senna. Também. E vivi mais a época dele, né? É difícil, né? Vamos colocar o tempo. Cinco? O Ayrton Senna fez, acho que mais projetos assistenciais e tal. Ayrton Senna. Ayrton Senna. Steve Jobs ou Elon Musk? Difícil também. Acho que o Musk de novo, mas o Steve Jobs acho que tá um páreo mais complicado ainda porque o Steve Jobs fez contribuições mais criativas. O Musk fez em muitas áreas diferentes, né? E o Jobs foi mais em algumas áreas de telefonia e tal, MacBook e tal. Mais específicas, né? Inclusive, tem o filme do Steve Jobs que é muito legal assistir esses dias no Netflix. Coloca lá, Jobs é muito interessante. é um novo ou antigo? É um antigo. É um antigo. Muito bacana e vale muito a pena, pessoal.